Fogo, fogo, fogo! Chegou! Peguei C4 é nosso Boa! Por isso que eu trapei pra você né véi Nice, nice O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Tem um B aqui Vem Nossa Meu Deus mano, começou a destruição velho Comprou sozinho mano? Peraí Por que você comprou sem falar nada para o time mano? Passou Eric, passou Passou mais um Eric Ai Ai andando палado Forward Peraí Salve Salve Tem que ir na frente Chegou Super Boa Eu passo a mole e você banga pra ele Aham Curso C4 Um Sérgio Mais mil, mais mil, galera Vai entrar aqui O cara tomou, né? Matou na esmota Olha o palácio Tô olhando o palácio Cuidado, rato Rato, mano Entrou liga de pênalti Nossa, como é que é isso? Meu Deus, o que é isso? Nossa, cara Nossa, tá aí Ah, que azar, mano Puxa lá, puxa lá, puxa lá Vou bangar lá na caverna pra vocês Não mola, não mola, não mola Só vai Vai, vai Peguei um meio, eu tive mais meio Mano, a vantagem é nossa Palácio Aria, aria, aria Boa Carregou no fogo, parece Subiu carregar Não tem tempo, mano Caralho Boa, só defuso Deu, né? Dá, dá, dá Depois você esquece Uma opa atrás Nossa, meu Deus Vamos ver se ele entendeu Aí, ele entendeu pelo menos É Que isso? Rodei pelo CT, guys Rodei pelo CT Tetris Já entrou três, mano Entrou A, entrou Tem um na B também aqui, mano Como assim, velho? Ah, não, mano Fogo, fogo, fogo Pegou Peguei C4 é nosso Clássico Boa Por isso que eu trapei pra você, né, velho Nice, nice E essa música, muito louca Dois meio, dois meio Tinha um rato, peguei Tem dois meio aí Cuidado, velho Cuidado, palácio Tem liga, tem liga, tem liga, tem liga O que que é isso? Você tá de shotgun? Tô, mano L, L, L Passa no L, passa no L Tira a cara, tira a cara Nossa, é o L de Angle É o L de Angle, mano Olha o tempo, mano Tipo, se você for ver estatística, mano Os ProPlay, eles só compram Ou Famas ou M4 no C4 Ou no CT Só isso, mano Aquela MP9 também, na real Essas três armas só, tá ligado? Peguei dois Sanduíche Peguei dois Boa, boa Emagado Mano, o M4 no C4 tá forte, velho Caraca, mano Que bom que eu cumpri essa minha Posseidãozinha Nossa, caralho Meio clear, guys Recuei Rato, rato Peguei um rato Tá pitch ou não? Não, acho que é o Jaime Boa Boa Ah, mano Tem rato, mano Peguei o Alp e nomei Tem dois Dois bases Dois bases Liga de Alp Liga de Alp Liga de Alp Liga de Alp Liga, liga Mano, boa Você ruxou bastante Você ruxou sozinho, né, velho Então, só que daí eu fui ali pra cima E me tropecei, tá ligado? Não, eu fui lá e molei, mano Mas acho que... Alguém calma aqui, mano Os caras tão lagados, você percebeu? Tem Deu uma travada na minha frente Esses malucos, eles tão lagados Deixa eles virem Fica só no pique do shoulder, tá ligado? O bra... O do ombro direito, pai Fica só na base, de boa Deixa eles virem Deixa eles errar Bora Não, não é, não Só vai, 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 vai Se não for nada, eu vou... Eu vou bangar lá Ah Ah, os caras ruxaram na smoke Na... Na mole Eles não charam na mole da caverna Eles tão aproveitando que eles tão lagados Só fica ali, ó Escondido ali, ó Peguei um meio, recu... Fica ali, fica ali Aqui, ó Aqui, ó Nilba Cuidado, liga aí Dropei uma flash Tá, tá, vou pegar, vou pegar Tem meio, liga Palácio, palácio Palácio, palácio Boa Vai subir, liga aí, mano É, é, é É, 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 pode ir Plantou fogo Se for pelo ele, você mata Boa, GL Nice, mano Boa, mano Caralho, mano Derretido o cara foi Nada mesmo, nada mesmo Tá bom isso, né? Boa, GL Ou não Cuidado rato aí, mano Não tem nada rato Vai desmocar aqui Boa, dois, mais dois, mais dois Boa Boa, guys Caraca palácio vocês todos aí Palácio, palácio no chiu, palácio no chiu Palácio no chiu, rapaziada Vou fazer um barulho aqui Não, pega o C4 aí, velho É o C4, é o C4 aí, guys Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ah, já entrou, bora, bora Pode ter liga, velho Não tem liga, liga, liga Boa, mano Não veio ninguém CT, mano Os caras estavam doidos, mano Cabeçinha, raze Boa Cabecinha, cabecinha Liga Querem fazer uma smogadinha, mano Rápida, acelera Pode bangar agora Nossa, mal, mano Não tem um rique Bom, bem do boi Ficou, vai Ficou, vai Ficou, bicho 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 Não, velho Cinco de HP, velho Tem um de HP Bora passar a B aqui Vai, 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 vai Jungle, 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 Jungle Vai B, vai B, vai B, confia A Jungle, minha daço Queimou, queimou Boa Nice, é isso, 14 Tá bom o spawn aqui Passou um, liga Ah, tem bold south, off, off, off Mano, quer fazer a smokeada pra finalizar? Boa Mas faz um i30, velho É isso aqui, velho Não espota não, velho Não espota não até fazer Faz uma calma Fazer cabecinha Faz, 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 faz Cabecinha Que porra é essa? Agora sai, só sai, velho É minha a smoke, mano É só vim por aqui, ó Na esquerda dela Pra gente entrar Vai, 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 vai Palácio Vou plantar, vou plantar, vou plantar Ah, morri Caralho, velho Que zona da porra GG, mano, GG Eu acho que eu jogo, mano Bora, bora Cê é louco, né? Tá só ganhando Vamos que vamos pá, mano Boa